Sabe irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós recebemos muitas palavras, palavras proféticas, quem recebeu palavras este ano aqui? Aleluia! Nós temos recebido palavras proféticas e se você olhar para aquele canto lá, você vai ver que uma palavra foi liberada no início do ano, quem estava aqui no primeiro dia do ano, estamos chegando ao final deste ano e essa palavra se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir até o último dia, amém! Quantos lembram disso? Visão e provisão, quantos estão vivendo isso? Amém! Aleluia! Nós fomos inspirados por essa palavra, muitos estão vivendo, outros não estão vivendo, mas, como filho de Deus, salvo, o que que nós precisamos entender? Que essas palavras, elas são como placas, amém! Quando você está viajando na rodovia, você está indo a um destino e você vai, placas estão sinalizando que você está na rota certa, placas vão sinalizando que você vai chegando, que você vai se aproximando, sabe irmão, as palavras proféticas que o Senhor libera sobre a nossa vida, são como sinalizações, dizendo assim, a minha vontade para você é esse destino, a minha vontade para você é que você chegue a esse destino, amém! Mas, existe também uma parte nossa, que é, eu e você nós devemos nos comprometer com essa palavra, para que torne-se real, diante das circunstâncias, amém! Porque, uma coisa é você declarar a palavra aqui, você está em comunhão, a unção do Espírito que está sobre nós, amém! Isso é glorioso, e nós somos inspirados a confessar a palavra, confessar a palavra, declarar a palavra, e nós declaramos aqui que somos supridos, amém! Quantos creem que são supridos em todas as coisas, e nós temos declarado isso! Mas, sabe, essa palavra manifesta, é quando seus boletos são pagos, aleluia! Você se alegra com isso? Amém! Então, nós vamos confessando, nos alegrando, porque o Senhor já nos deu o direito de prosperar, de produzir riqueza, amém! Porque Ele que nos fortalece, Ele que nos ensina a produzir riquezas, amém! Mas, essa palavra, se concretizando na nossa vida, se tornando real, é quando as contas são pagas. Mas, nós somos da fé, nós declaramos, nós celebramos antes, amém! Nós comemoramos, nós celebramos antes, sabe, declarar o milagre segundo o que a palavra diz, é a sua fé sendo ativada, para puxar do reino do Espírito, tudo aquilo que precisa ser manifesto aqui, amém! Tudo o que precisa ser manifesto, tudo o que você precisa na sua vida, a sua fé ativa vai puxar do reino do Espírito, através da sua boca! E você vai ver o milagre, as soluções impossíveis, sabe, esse ano nós temos tido milagres na nossa vida! Eu não sei você, mas eu vivi milagres esse ano! Coisas impossíveis, o Senhor realizou na minha vida, na minha família! Coisas que eu não poderia fazer, o Senhor fez! Aquilo que eu não conseguiria alcançar, o Senhor trouxe! E assim é sobre a sua vida, assim é sobre a nossa vida, porque de fato estamos vivendo a visão e a provisão! Aleluia! Mas a pergunta que fica é, que comportamento que eu devo ter nesse processo? Como eu devo agir para que essas palavras se cumpram na minha vida? Como eu devo me mover para ver realizado em mim a promessa? Você já se perguntou isso? Você vem aqui e é cheio da palavra, é inspirado, é, é, recebe uma dose espiritual e você sai daqui cheio! Mas agora, a partir desse momento que você sai daqui, qual é o procedimento? Qual é o comportamento? Que nós devemos ter para que essas palavras de fato se realizem na nossa vida! Amém? Se eu pedir aqui, quantos desejos que as promessas se cumpram, todos nós vamos levantar a mão! Mas qual é o processo que nós devemos nos submeter? Qual é o processo que nós devemos nos empenhar, nos esforçar, para ver essas palavras se realizarem na nossa vida? Porque ainda que nós tenhamos o direito em Cristo, e as promessas de Deus ao nosso favor, é possível, é possível que muitas pessoas passem por esse mundo e não vivam nenhuma delas! Mas sabe, essa receita que nós vamos ver na palavra, é vital para que eu e você, nós vivamos as promessas de Deus! Amém querido? Eu declaro, as promessas se cumprirão na sua vida, a partir do momento que você abraçar um processo e um comportamento que o Senhor espera da sua vida! Aleluia! Muitos crentes estão sucumbindo na fé, mas eu não sou um desses! Diga aí, eu não sou esse! Aleluia! Muitos crentes estão sucumbindo na fé, porque não colocam em prática essas verdades! Em Romanos capítulo 8, Paulo, ele fala da vida no Espírito, ele fala que a inclinação para as coisas da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida! Você pode ler isso depois, Romanos capítulo 8, fala que os crentes que são dominados pela natureza humana, eles não podem agradar a Deus! O que de fato só agradamos a Deus no Espírito, vivendo em Espírito! Você está comigo? Mas muitos estão tentando agradar a Deus na sua carne! Fazendo as coisas para Deus, mas impedindo o agir dele, moldando o caráter! E sabe, Deus está mais interessado não naquilo que você está fazendo para Ele, mas naquilo que você está se tornando! Deus tem mais interesse naquilo que eu estou me tornando durante o processo, do que aquilo que eu de fato estou fazendo! Fazer é importante, amém? Mas aquilo que nós estamos nos tornando, é o que mais importa! Aleluia! Muitos estão envolvidos com as coisas, mas o coração às vezes está soberbo, e até rebelde diante do Senhor! E muitos foram paralisados nos seus sentimentos, e aqui vale um parênteses aqui, os nossos sentidos, irmãos, eles podem ser facilmente enganados pelas circunstâncias! E sabe, os sentidos, as sensações que nós temos, muitas vezes, quando nós damos vazão a isso, nós somos enganados! Mas quando nós ficamos com a palavra, com aquilo que o Senhor diz na sua palavra, aí nós vemos as promessas chegando! Aleluia! E se formos descuidados, nós podemos nos tornar como um barco à deriva, que vai sendo açoitado pelas águas! E sabe o que que podem ser essas águas? A dúvida, confusão, o medo, indignação, ira, orgulho! Mas esse é um padrão carnal, não é um padrão espiritual, e Deus deseja que nós tenhamos um padrão espiritual! Nos movendo, nos comportando, no nosso procedimento, de acordo com a palavra de Deus! E o padrão espiritual é que tenhamos ações que correspondam à palavra de Deus! Aleluia! Eu sempre digo, nós muitas vezes chegamos para Deus com a expectativa daquilo que Deus vai fazer, aquilo que queremos que Deus faça na nossa vida, Mas Deus tem uma expectativa ao nosso respeito! Do que vamos fazer com aquilo que já foi confiado a nós? Como nós vamos agir com aquilo que já foi liberado? Com aquilo que já foi revelado? E nós devemos ter uma resposta! As nossas ações precisam ser uma resposta àquilo que Deus diz! E o que Deus diz a você? O que Deus liberou? O que Deus falou para você? Nesse ano! Quais foram as palavras que Deus liberou para você? Eu sei que Deus liberou palavras para mim! Quais foram as palavras que Deus liberou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Você lembra? Aleluia! Eu percebo que Deus está dizendo, quando Ele libera palavras para nós, Deus está dizendo, se apronte para viver, uma nova estação, se prepare, mude coisas, fique inconformado, sabe? Deus está dizendo, provoque mudanças, Deus está dizendo, se mova segundo a promessa, não segundo o teu sentimento, faça alguma coisa com aquilo que você está ouvindo do Senhor, não adianta receber uma palavra, uma promessa e ficar sentado esperando, ah, Deus vai fazer, Deus, eu me lembrei agora, eu era líder de louvor, foi, isso faz muito tempo, e no grupo que eu estava liderando, tinha uma pessoa que uma vez, nós nos preparando para ensaiar, ela disse assim, eu só posso ficar até as três, porque eu preciso ir para um aniversário, e falar isso para o líder de louvor, irmão, é quase que uma blasfêmia, para sair na metade do ensaio, dizendo assim, que você vai para um aniversário, você não é crente, aí o cara diz, não, eu vou para um aniversário, ele falou bem assim, você sabe como é que é, a gente não pode perder uma boquinha livre, aí essa mesma pessoa diz assim, não, porque Deus tem promessa na minha vida, que eu vou gravar CD, que não sei o que, irmão, se a pessoa não consegue ficar no ensaio, como é que promessa de CD vai chegar? Existe uma parte minha e sua, no processo, a promessa, ela não vai se realizar, enquanto nós não nos levantarmos e começarmos a agir correspondente, a palavra vem, não vem para nós ficarmos extasiados, chorando, emocionados, ela vem para nos sacudir, dizer, levanta e começa a se preparar e a caminhar, de acordo com esse alvo, porque eu preciso realizar isso na sua vida, eu conto com você, amém, quantos estão entendendo isso? E eu tenho a clareza do Senhor, que muitas palavras foram liberadas sobre as nossas vidas, muito de Deus está sendo liberado sobre nós, mas a pergunta é, o quanto nós estamos respondendo de volta para o Senhor? Qual é a nossa disposição em nos levantar, nos posicionar e dizer, eu assumo a responsabilidade, eu vou entrar no processo, eu vou ficar em pé, eu vou insistir, aleluia, e sabe, esses processos é Deus dizendo assim, você precisa aprender a obedecer, ah, coisa boa né, Deus está dizendo, você precisa aprender a obedecer, aleluia, sabe, o título é, prepare sua mente para agir, Deus não te chamou e não te trouxe aqui para você ficar parado, aleluia, sabe, isso tem queimado no meu coração, nós estamos, 1500, 1600, membros, por aí, nós vamos, estamos crescendo, a uma velocidade espantosa, quantos estão percebendo isso? mas sabe, eu percebo que Deus está com expectativa a nosso respeito, sim, eu estou dando crescimento, mas, quem que vai se levantar agora? Para pôr a mão no arado, quantos estão dispostos a, se colocar à disposição? Quantos estão dispostos a pegar aquilo que foi confiado de dons e talentos, o ofício ministerial e se colocar à disposição do Senhor, para ele poder agir nesses dias, nesse tempo, sabe irmãos, nós não estamos aqui como alguém que tem um cargo, um ofício, uma cadeira reservada, não, não, nós estamos no processo e estamos indo, eu vou dizer de novo, nós estamos indo, nós estamos indo, a pergunta é em você, vem junto? Aleluia, a pergunta é, você vem junto, você vai se levantar, você vai agir, você vai pegar algo e vai dizer, é comigo, deixa para mim, eu faço, se prepare para agir, se prepare para agir, Aleluia, eu posso ver uma multidão, dois mil, dois mil e quinhentos membros, mas eu também preciso ver, uma multidão se levantando, dizendo é comigo, eu aceito o desafio, eu aceito o desafio, Deus está dando crescimento, só que nós precisamos preparar a nossa mente para agir, Aleluia, existe um padrão mental que Deus requer de nós, Satanás, Satanás, ele tem colocado alvos, na mente, de muitos crentes, porque ele sabe, que se ele atingir a mente, o corpo é paralisado, mas Deus tem a expectativa, que nós venhamos a adotar, uma forma de pensar, e agir, na sua palavra, e Paulo fala, aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz, não se conformem, não se conformem com o mundo, com o jeito do mundo, com o padrão do mundo, não, antes vocês se renovem, renovem a sua mente, adotem o padrão mental divino, adotem o padrão da palavra na sua mente, transforme-se, pela renovação, da sua mente pela palavra, pela renovação, isso é um processo diário, Aleluia, mas o texto, que eu quero, dar ênfase, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, em diante, eu quero ler, na versão amplificada, talvez a NVT, vai estar aqui, mas elas tem, elas são parecidas, versículo 13, de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, portanto, preparem suas mentes, para a ação, sejam completamente, sóbrios, e em espíritos, e em espíritos firmes, está falando para a crente, diga assim, está falando comigo, não está falando para o mundo, está falando comigo, e ele segue dizendo, autodisciplinados, espiritual e moralmente alertas, fixem sua esperança, completamente na graça de Deus, que chegará a vocês, quando Jesus Cristo for revelado, vivam como filhos, obedientes de Deus, não se conformem, com os maus desejos, que governam, que governaram, em sua ignorância, antes, de você conhecer, os requisitos, e o poder transformador, das boas novas, a respeito da salvação, mas como o santo, que os chamou, sejam santos, em toda a sua conduta, sejam separados do mundo, por seu caráter piedoso, e coragem moral, porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo, aleluia, Deus só poderá cumprir, em nós, a sua vontade, quando dermos a Ele, o que Ele precisa, e Deus precisa, de uma mente, que concorde com a sua vontade, você está comigo irmãos? Deus precisa, de nos encontrar, obedientes a palavra, obedecer a palavra, é transformar a mente, e agora não pensar mais, como você pensava, outra hora, baseado no seu sentido, sentimentos e paixões, é o que, que Pedro está dizendo aqui, não vivam, segundo os desejos, que dominavam você, na ignorância, não, viva no novo padrão, da palavra, viva no novo procedimento, da palavra, você não foi chamado, para ceder, e sucumbir, aos sentimentos, você foi chamado, para uma vida, no espírito, você foi chamado, para viver as promessas, você foi chamado, para ser o canal, de Deus agindo, nessa terra, aleluia, aleluia, então Deus precisa, da nossa disposição mental, e aprovada, sabe, uma conduta, que vai dar a legalidade, de Deus agir, e como que Deus vai agir, se muitas vezes, nós estamos magoados, com a antiga liderança, lá de 1980, que nos machucou, tanto, como que Deus vai agir, se ainda estamos, em conflitos, nos familiares, eu não vou na casa, de fulano, eu não me dou bem, com A, B, C, como que vamos, ver Deus agir, se ainda estamos, com a mentalidade assim, se não conseguimos, confiar nas pessoas, aleluia, aleluia, volta a confiar irmão, volte a confiar irmão, volte a confiar, volte a crer, não é porque feriram você, é que agora, você vai ficar paralisado, nesse sentimento, se prepare para agir, se prepare para a ação, e o texto que nós lemos, em uma outra versão, diz, singindo os lombos, ou seja, naquela época, as roupas eram compridas, como, parecido a vestidos, e os homens, juntavam as orlas das vestes, e puxavam para cima, e prendiam na cintura, e ficava tipo, um short, um calção, aquele procedimento, significava, singir os lombos, ele estava se preparando, para uma jornada, ele estava se preparando, para um trabalho, ele estava se preparando, para algo, então, quando as pessoas, viam ele, com os lombos singidos, eles pensavam assim, ele vai fazer alguma coisa, ele vai realizar alguma coisa, e o que o Pedro está dizendo assim, é, para nós, igreja, singa, os lombos, se prepare para agir, não fique atemorizado, não fique magoado, não fique paralisado, nos teus sentidos, nos teus sentimentos, não fique paralisado, não, não fique amedrontado, por palavras, que as pessoas lançaram, sobre a sua vida, ou você sabe quem é, ou você não sabe, aleluia, ou você sabe, quem é em Jesus, ou você não sabe, não fique paralisado, como que Deus vai agir, se ainda achamos, que Deus é quem promove, as tribulações, na nossa vida, como que Deus vai agir, se ainda estamos pensando assim, como que Deus, vai agir, se ainda estamos nos rendendo, as nossas emoções, tomando decisões, fora do conselho do Senhor, nós não buscamos, o conselho do Senhor, e no verso 14, diz, não se conforme, com os maus desejos, como que nós vamos, ver a ação de Deus, na nossa vida, se ainda somos pegos, em murmurações, em reclamação, sabe, eu vi um dado científico, dizendo que a pessoa, que reclama, aproximadamente, meia hora de reclamação, causa danos no cérebro, vai pesquisar, para você ver, aproximadamente, meia hora, de uma pessoa reclamando, começa a causar danos, no cérebro, porque começa a impedir, o raciocínio, de pensar em uma solução, porque a pessoa, está reclamando, 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 e o cérebro, então começa, a sofrer, e não consegue, pensar em uma solução, sabe irmãos, nós não podemos, ficar presos, em reclamações, ah, porque isso não dá certo, ah, porque aquilo não dá certo, ah, como não funciona, não, não, se levante, para agir, cinja os teus lombos, para agir, prepare a sua mente, para agir, talvez o que você, está vendo, você é a solução, talvez aquilo, que você está vendo, que está errado, ou está faltando, você foi chamado, para ser a solução, então, seja a parte da solução, se levante, e comece a agir, aleluia, eu creio, que o Espírito Santo, está sobre você, te capacitando, para trazer soluções, e todos nós, temos um lugar, no corpo de Cristo, todos nós, temos um lugar, no corpo de Cristo, a minha pergunta é, você já viu, algum membro, fora do corpo, vivendo fora do corpo, não, membros estão dentro do corpo, unidos, um envolvido com o outro, cada um na sua função, cada um, fazendo, desempenhando, um trabalho, específico, e muito importante, nós somos desses, nós estamos envolvidos, aleluia, sabe, Deus liberou palavras, a muitas pessoas, mas elas só se cumprirão, quando essa nova mentalidade, começar a operar, de acordo com a palavra, estabelecida, de acordo com o padrão, estabelecido, mas como que nós vamos, estabelecer esse padrão, como que nós vamos, dar legalidade, para Deus agir, por nós, segundo a Pedro, capítulo 1, vai dizer, na versão NVT, Deus, com todo o seu poder divino, nos concede, tudo o que necessitamos, para uma vida, de devoção, pelo conhecimento, completo, daquele que nos chamou, para si, por meio da sua glória, e excelência, sabe, irmãos, Deus nos deu tudo, nós temos recebido, do amor de Deus, nós temos recebido, da salvação, nós temos, o intercessor, o próprio Cristo, nós temos, o Espírito Santo, habitando dentro, e o Espírito Santo, sobre nós, nós temos, a palavra inspirada, nós temos, a comunhão, dos santos, a igreja, a família, de Deus, tudo isso, são o suficiente, para eu e você, desenvolvermos, a nossa vida espiritual, amém, é suficiente, aquilo que Deus fez, ao meu e ao seu favor, para crescer, desenvolver, e dar os frutos, que Ele merece, em versículo 4, diz, e é por causa, de sua glória, e excelência, Ele nos deu, grandes, e preciosas, promessas, quantos aqui, tem promessa, do Senhor, quantos aqui, receberam, a palavra do Senhor, uma promessa, agora, a pergunta é, o que você, está fazendo, em relação a essa promessa, o que nós, estamos fazendo, em relação a essa promessa, eu olhando, para a minha história, e pensando, que quando nós, chegamos aqui, em 2017, no ano, do nosso Senhor, Jesus Cristo, de 2017, e o quanto, que Deus, trabalhou, na nossa vida, amém, irmãos, você não é o mesmo, mais de dois anos, atrás, eu não tinha, esse topete, naquela época, Deus me livre, de olhar as fotos, daquela época, esses dias, o pastor Vanderlei, achou uma foto, meu Deus do céu, misericórdia, irmãos, estava derrubado, mas, o que a palavra, né, o que a palavra, tem feito, na sua vida, né, oh, aleluia, você não se alega, com isso, você até, ficou melhoradinho, bonitinho, né, aleluia, e vai melhorar, cada vez mais, você está, a caminho, do corpo, glorificado, aleluia, você está, a caminho, do corpo, glorificado, mas, lembrando, da nossa história, e trajetória, quanto Deus, nos amou, e nos trouxe, para esse lugar, e eu, quando eu falo, lugar, é, aquilo que o pastor fala, é o ambiente, aleluia, você está, num ambiente, de crescimento, perceba isso, perceba isso, ambiente, de crescimento, agora, o ambiente, de crescimento, vai te desafiar, o ambiente, de crescimento, vai te puxar, da zona de conforto, o ambiente, de crescimento, ele vai proporcionar, as oportunidades, mas, os desafios, também, porque oportunidade, e desafio, andam juntos, amém, queridos, mas, o que nós não podemos fazer, é perder o time, diga, eu não vou perder o time, não perca o time, ou seja, se for contar, desde o ano, que nós começamos, fazer rema, 2015, até hoje, o quanto o Senhor, nos, for nos colocando, numa pegada, quer dizer para você, você está numa pegada, você está num fluxo, não pare isso, não pare por nada, e vai vindo, e vai vindo, e você pensa, meu Deus, como que eu vou fazer isso, a mesma fé, a mesma graça, o mesmo poder, que começou lá, ele é fiel, para cumprir, eu digo sobre a sua vida, o mesmo poder, que começou a fazer, a boa obra, na sua vida, ele é poderoso, para cumprir, todas as coisas, todas as estações, mas você precisa, ficar firme, aleluia, o versículo 4, segue dizendo, são elas que permitem, nós lemos 4, dizer, por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas, são elas que, permitem a vocês, participar da natureza divina, e escapar da corrupção, do mundo, olha só, que palavra reveladora, o que causa a corrupção, no mundo, a resposta está aqui, você percebeu? Por que que o mundo está corrompido? Causada, pelos desejos, humanos, diante de tudo isso, agora vem a instrução do Senhor, para a nossa vida, esforcem-se, ao máximo, para corresponder, a essas promessas, aleluia, esforce-se, ao máximo, para corresponder, aquilo que Deus liberou, sobre a sua vida, aquilo que Deus tem liberado, sobre a sua vida, esforce-se, ao máximo, e aí ele vai te dando, uma instrução, que é uma receita, ele vai dizendo assim, acrescentem a fé, a excelência moral, a excelência moral, ao conhecimento, o que é a excelência moral? É uma conduta, virtuosa, de pensamento, sentimento, e ação, três coisas, três dimensões, pensamento, sentimento, emoção, as três áreas do ser, Deus tem interesse, nas três áreas do nosso ser, e a palavra trata das três áreas, dizendo, os teus pensamentos, as tuas emoções, e a atuação, conduta, excelência moral, sabe irmãos, nós não podemos ficar pensando mal, uns dos outros, aleluia, que coisa do diabo é essa, quando vem pensamento errado, sobre o outro irmão, e você tem que ser, homem de Deus, mulher de Deus, para parar isso na sua vida, amém, pensa mal, começa a pensar mal, começa a pensar, ouve alguma coisa ruim do outro, e começa a pensar mal, repreenda isso da sua vida, tire isso da sua vida, aleluia, preserve, os seus pensamentos, as suas emoções, dessas ações malignas, nós não podemos nos envolver, com falatórios, críticas, ou muitas vezes, nós começamos a trabalhar, para o Senhor, com a mão remissa, nos segurando, porque estamos, nos ressentindo, com alguém, não, não, o Senhor, quer você inteiro, avivado, cheio do Espírito, amém, não dando espaço, para nenhuma dessas coisas, e ele segue dizendo, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus, é a devoção, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, quanto mais, crescerem nessas coisas, mais produtivos, e úteis, serão, no conhecimento, completo, de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí, vai uma, um alerta, mas aqueles, que não se desenvolvem, desse modo, são praticamente, cegos, vendo apenas, o que está perto, ou seja, andando pelos sentidos, andando pelo que vê, andando pelas circunstâncias, e se esquecem, de que foram purificados, dos seus antigos pecados, o passado, não tem mais, existência, por isso irmãos, trabalhem ainda mais, arduamente, para mostrar, que de fato, estão entre os que foram, chamados, e escolhidos, façam, essas coisas, e jamais, tropeçarão, assim, sua entrada, no reino eterno, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, será acompanhada, de grande, honra, aleluia, quantos desejos, chegar naquele grande dia, e ser, acompanhados, de honra, aleluia, que maravilhoso, que maravilhoso isso, sabe, Deus está nos chamando, a um comprometimento maior, com a sua palavra, a dar uma resposta, aquilo que Ele já liberou, sobre a nossa vida, a nos levantar, preparar a nossa mente, para a ação, não prepare a sua mente, irmão, para você prosperar, você precisa preparar a mente, para prosperar, você está comigo, Deus não pode, ainda que é direito seu, de prosperar, muitos não prosperam, porque ainda estão, com a mentalidade errada, a respeito de prosperidade, e como que Deus, vai manifestar isso, na sua vida, se você ainda está, crendo errado, aleluia, quem vai ingressar, no novo trabalho, passa por um processo, de treinamento, para assimilar, uma nova rotina, um procedimento novo, para adotar, um novo comportamento, porque afinal, ele entrou, num ambiente novo, de trabalho, para poder operar, naquela função, e ser eficaz, amém, você está entendendo, quantos já fizeram isso, em alguma empresa, passa pelo treinamento, explica a visão, vai funcionar assim, você tem que agir assim, o horário é esse, você começa, termina, quando você terminar, faz isso, 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 procedimento, comportamento, horário, tudo isso, é passado, por quê? Porque você está, debaixo de um ambiente, novo, e precisa operar, naquela forma, naquele procedimento, o que Deus está dizendo, para nós, você está, num ambiente novo, eu estou, te levando, para uma nova estação, prepare a sua mente, agora, para agir, de acordo, dessa nova estação, não o passado, novidade de vida, algo novo, preparado para você, há um ambiente novo, há uma unção nova, em Deus, é tudo novo, tudo se renova, e quando Deus cumprir, aquilo que Ele prometeu, tem algo novo, de novo, tem algo novo, de novo, e novo, de novo, e novo, de novo, porque Deus, é Deus do novo, e nós estamos, sempre nos adequando, a essa nova estação, Deus está nos chamando, vai nos chamando, e quem vai ingressar, num curso superior, por exemplo, vai estudar, vai reorganizar, a sua vida, as suas finanças, os seus hábitos, as suas rotinas, porque Ele sabe, que quando Ele iniciar, Ele vai ter que chegar ao final, quando iniciar, Ele vai pensar assim, eu tenho quatro anos, de curso, eu vou chegar no final, e para mim chegar no final, eu vou ter que fazer, assim, 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 está se preparando, preparando a sua mente, para a ação, preparando a sua mente, para esse novo, essa nova estação, se adequando, para esse novo processo, e um velocista, esse atleta, que tem um preparo intenso, para ter a corrida, de alguns minutos, um velocista, irmão, 90% do treinamento dele, é mental, escute isso, sabe, aqueles atletas, velocistas, que correm, nas olimpíadas, e, é alguns minutos, ali de corrida, mas o preparo dele, foi intenso, não só físico, mas, esse dado, de 90% do treinamento, dele é aqui, porque esse atleta, ele precisa, sabe, aprender, a gerir o estresse, porque a competição, pode ser muito estressante, e ele vai ter que aprender, a gerenciar, suas emoções, a manter, o seu domínio próprio, e se conduzir, de uma maneira, que não comprometa, a sua vitória, o mundo, não vai facilitar, os outros atletas, não vão facilitar, para ele, ele vai ter que, dominar ele mesmo, outra característica, ele precisa ter resiliência, que é a capacidade, de se levantar, das falhas, e dos erros, ele falhou, ele errou, se levanta de novo, resbalou, falhou, se levanta de novo, e continua, retoma, porque ele não pode perder, a sua, capacidade física, ele não pode, deixar que caia, o seu rendimento, e o terceiro fator, é o foco, se ele se distrair, ele compromete, todo o seu esforço, oh, aleluia, agora eu e você, somos crentes, filhos de Deus, estamos, caminhando, estamos correndo, em uma carreira, que nos foi proposta, pelo Senhor, oh, aleluia, não deixe, não deixe o diabo, parar você, não deixe o diabo, te distrair, não deixe, o diabo, mentir na sua mente, dizendo assim, você errou, agora não tem mais jeito, não se levante de novo, o Senhor, está te esperando, o Senhor, tem expectativa, a teus respeitos, aleluia, então nós precisamos, adotar esse padrão, da palavra, ainda que as pressões venham, e afetem os nossos sentimentos, vamos, ficar com a palavra, vamos ficar preparados, para agir, você pode ficar de pé, se prepare, para agir nesses dias, se prepare, para agir, não fique esperando, que vai vir, apenas, pela parte do Senhor, mas entenda, que o Senhor, tem uma expectativa, ao teu respeito, ao nosso respeito, cada um de nós, está em uma estação, em uma fase, em um nível, mas, é igual para todo mundo, Deus tem uma expectativa, no teu procedimento, na tua decisão, de você se levantar, e ser resiliente, não importa, os erros, que aconteceram lá atrás, não importa, quem te feriu, não importa, o que aconteceu lá, o que importa, é hoje, o que importa, é agora, o que importa, é o alvo, que o Senhor, propôs para você, nenhum corredor, corre olhando para trás, nenhum atleta, fica olhando para trás, ele fica, mentalizando, visualizando o alvo, a sua chegada, o que eu preciso, eu preciso manter, esse rendimento para chegar, eu preciso manter, a minha disciplina, para chegar, eu preciso manter, o meu foco, para chegar, Deus está nos chamando, nesses dias, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos provendo, de tudo que é preciso, para que não venhamos, a desfalecer, na nossa jornada, mas, ao contrário, nós vamos preparar, a nossa mente, para a ação, porque o Espírito Santo, vai agir, sobre a nossa vida, através de nossas vidas, sabe irmãos, eu creio, é as tuas mãos, que Deus vai usar, para curar pessoas, é as tuas mãos, que Deus quer usar, para curar pessoas, é a tua boca, que Deus quer usar, para levantar pessoas, Espírito de conselho, sobre a vida, de alguns aqui, sim, é isso mesmo, pessoas vão chegar, para você, vão se associar, a você, vão abrir o coração, nesse momento, Espírito de conselho, está sobre a sua vida, você tem uma palavra, de Deus, para liberar, mas como que você, vai liberar algo, de Deus, se você ainda, está enroscado, amargurado, com coisas, do passado, com aquilo, que fizeram, para você, não, não, se libere, de tudo isso, porque Deus, quer usar a sua vida, se libere, de tudo isso, para ser usado, por Deus, poderosamente, quantos, creem, nisso, quantos, desejam, ser usados, pelo Senhor, aonde você estiver, ser usado, pelo Senhor, mas se posicione, prepare sua mente, para agir, eu quero orar, com você, nesse momento, consagre a sua vida, ao Senhor, nessa hora, vai, nós te damos graça, Senhor, por tudo aquilo, que o Senhor, está fazendo, te damos graça, Senhor, por tudo aquilo, que o Senhor, está liberando, sobre a tua igreja, nesses dias, eu oro, Pai, para que essa palavra, gere em nós, Senhor, força, suficiente, para nos tirar, da zona de conforto, para começarmos, a agir, de acordo, com as promessas, de acordo, com aquilo, que o Senhor, já liberou, sobre as nossas vidas, Pai, eu oro, pelos meus irmãos, para que sejam, Pai, corajosos, intensos, e se posicionem, diante, de tudo aquilo, que o Senhor, já liberou, e comecem a agir, de acordo, com a tua palavra, Pai, e os sinais, e maravilhas, os acompanharão, em todos os momentos, ah, Pai, eu te dou graça, Senhor, pelo teu grande favor, e aquilo que o Senhor, está fazendo, em nosso meio, sobre nós, em nome de Jesus, amém, queridos, aleluia, que Deus abençoe, a sua vida, fique pronto, para agir, diga aí, para o seu irmão, fique pronto, para agir, diga, como que é da fé, fica pronto, para agir, amém,